Bem, a outra pergunta vem da Duda Estiguara. O que indica fazer para diminuir o hábito de morder? Bem, Duda, esse é o problema mais comum que eu mais recebo. Conheço muitos cavalos que aprendem a morder. Está relacionado a várias coisas. É um pouco difícil responder para você num vídeo apenas. Mas, o caso mais comum que eu conheço são cavalos que aprendem a morder porque as pessoas dão guloseima, principalmente na hora errada, de uma maneira equivocada. Ou seja, a cenoura associada à mão, ao corpo da pessoa. Então, toda vez que eu balanço a sacolinha, o meu cavalo vem atrás da cenoura. É muito bonito, mas pode ser muito perigoso porque ele pode aprender a associar você à comida e passar a dar pequenos mordiscadas, a pequenos beliscos. E, de repente, ele está passando a morder você porque ele já não respeita o seu espaço físico, não respeita o seu corpo e pode tornar uma avalanche, uma bola de neve. Eu indico dar guloseimas no coxo e não fazer essa associação. Tá bom? A outra coisa que está relacionada a morder é a hora de fechar a barrigueira da cela. Geralmente fechando com muita força, espremendo muito o cavalo. O cavalo se incomoda e aprende a morder. Inclusive, causa alguns acidentes quando o cavalo aprende a morder e acaba mordendo o estribo. E esse é um dos perigos mais sérios nesse caso. Então, eu indico fazer uma colocação do material da cela, da barrigueira, de uma maneira mais sutil, mais calma, mais tranquila, sempre evitando a mordida, nunca batendo no cavalo ou dando um tapa nele, sempre se esquivando, sempre negando, dando a ele o vazio, ele vai se acalmar muito mais. Eu gosto de usar o TNT, que é um tecido bem barato, bem simples, que eu coloco em volta do corpo do cavalo na região da barrigueira para evitar a pressão muito forte da barrigueira nesse momento. Tá bom? Já consegui resolver vários problemas dessa maneira. Duda, fico muito feliz aí pela sua participação. Obrigado, Jorribas. Obrigado, Episman Co. Obrigado, Horse Now, que é a nossa parceira, patrocinadora, apoiadora aqui da Equi World Conjuntos. E mande sua pergunta, eu estou muito feliz aí com essa brincadeira. Um forte abraço a todos. Tchau.